Olá, crianças! Vamos relembrar algumas brincadeiras que nós vimos até agora? Então, nós vimos a ciranda cirandinha, agora nós vimos também a brincadeira do lencinho atrás E existem outras brincadeiras muito divertidas também, como pega-pega, esconde-esconde, jogar bola e empinar pipa Eu tenho uma pergunta para vocês Qual é a brincadeira que vocês mais gostam e onde vocês mais gostam de brincar? É no quarto, na escola, em uma quadra, na praia, onde é? Digam aos seus pais E como vocês fazem para ir até esses locais? É longe? É perto? Como é? Então, agora, na página 70, vocês irão desenhar a brincadeira que vocês mais gostam no lugar preferido de vocês E eu tenho mais uma pergunta Com quem vocês mais gostam de brincar? Vocês têm irmãos? Vocês gostam de brincar com os irmãos? Com os primos? Com os amiguinhos? Com o papai? Com a mamãe? Então, represente isso em desenho Ok? E pinte bem colorido Na página 71, eu gostaria de saber Com quem vocês moram? Vocês moram só com o papai? Com a mamãe? Ou moram também com os avós? Com titia, titio, primos? Vocês têm irmãos? Hum, muito bem! E eles gostam de brincar de roda? Ai, que legal! Minha sugestão, então, hoje, é que vocês chamem toda a família para brincarem de roda E mais, para completar a atividade, vocês irão tirar uma foto desse momento Ou representá-la em um desenho aqui nesse espaço Certo? Boa diversão! Então, crianças, agora nós terminamos a terceira unidade E nessa unidade nós falamos bastante sobre família, certo? Com quem nós brincamos, estamos passando muito tempo com a nossa família nesse período Então, vai aí uma contação de história sobre a família Vamos dar uma olhada? Toque, toque, toque Quem é? Pode entrar É uma história que acaba de chegar Conte até três para a história começar Um, dois, três Era uma vez Um mundinho E nele viviam muitas famílias Nenhuma era igual a outra Algumas famílias eram bem grandes Olha só! Que família grande! E outras eram bem pequenas Algumas famílias eram bem barulhentas E outras bem silenciosas Bem caseiras Muitas moravam na cidade Outras em praia E algumas em montanhas Algumas em montanhas Bem lá no alto Algumas dessas famílias estavam à espera de um bebê Olha o bebê! E outras estavam muito, mas muito felizes Por adotarem uma criança Algumas dessas famílias ajudavam nos afazeres de casa Outras trabalhavam muito E algumas delas amavam viajar e passear Algumas dessas famílias cuidavam de animais de estimação Existiam homenzinhos que respeitavam e amavam suas famílias como elas eram E também respeitavam muito as famílias dos amigos Mesmo sendo bem diferentes Viva todas as famílias do mundo! Então, crianças, vocês gostaram da história de hoje? Vocês viram que existem vários tipos de família? Como é a família de vocês? A minha família, por exemplo É assim Ela é composta Bom, começando por mim Meus pais Meu irmão E eu tenho dois animais de estimação Dois gatos Vocês têm animais de estimação? Hum, olha só! Que legal! Podem ser gatinhos Podem ser coelhos Cachorros Podem ser peixinhos Existem vários animais de estimação Então, a proposta da aula hoje É que vocês façam um desenho bem bonito da família de vocês Usando giz de cera Lápis de cor Ou até mesmo tinta guache Ok? E podem também fazer um mural bem bonito Com as pessoas da sua família Colem fotos nesse mural Ah, e nos mandem também Essa foto da família de vocês Tá bom? Um beijo E até a próxima aula Tchau 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 Tchau